Exclusiva! DJ Cobra Divulgações DJ BS Original E DJ Wesley Mix O meu amor doei Voltei até o fim Mas você me olhou E disse que era amor Eu acreditei E por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de boba e disse Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua é o título Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua é o título Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Banda Lua Exclusiva! DJ BS Original E DJ Wesley Mix O rei das exclusividades Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de boba e disse Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Te dei amor Juro que a lua é o título Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua é o título Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua é o título Mas você brincou com o nosso amor Apoio Celtã Turriso Vila Stories Lava Jato Rafael Vila Tatum RP Tipos Ações Clemson Famosinho Lava Jato WS Lava Jato ritis Hala Jato Lava Jato Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto